Música Segundo Henrique Avelar Tavares, idealizador da Sala Desenhista, preparador técnico e expografista da Fundação CSN, o gosto pelo desenho deve existir independente de se ter ou não um dom. E eventos como a Sala Desenhista são muito importantes para os apaixonados pela arte. A gente começou em setembro do ano passado, vamos fazer um, ver se dá certo, ver se a galera acolhe, e se eles continuam se incentivando para vir para funcionar como grupo mesmo. E acabou que a princípio, de cabeça chamamos quem a gente sabia que desenhava na cidade, as pessoas mais marcantes, amigos. E foi tomando uma proporção bacana de amigos de amigos, amigos de amigos de amigos, a rede foi se disseminando e o leque foi aumentando. E hoje em dia a Sala Desenhista está bem plural, está bem bacana nesse sentido. Quantas pessoas hoje participam da Sala Desenhista? O encontro do mês de abril aconteceu na terça-feira, dia 15, por uma razão muito especial. Nesta data, comemora-se o Dia Internacional do Desenhista. Eu propus, no debate que a gente tem no Facebook, junto com a galera, vamos fazer desenho de observação. É uma técnica que eu já venho desenvolvendo há bastante tempo, e isso todo mundo faz quando não tem nada para fazer, rabisca um pouco, rápido, e mostra a técnica. Eu, como tenho um pouco mais de experiência nisso, eu falei, poxa, eu posso passar isso para todo mundo, quem quiser. O Henrique aprovou, tinha uma outra menina que falou que ia modelar, então fomos trocando informação, e essa é a proposta que me deixa mais feliz na sala. É você vir de peito aberto, mostrar o que você tem de melhor, sem melindre algum, sem concorrência, e ter o melhor de todo mundo. Como que você descobriu a sala desenhista? Eu fiquei sabendo através de uma sobrinha que já frequenta aqui há bastante vezes, que está ali na frente, a Viviane. Ela gosta de Photoshop, ela estudou muito Photoshop, já expôs aqui na Fugemes uma vez, um trabalho de Photoshop que ela fez. Ela ficou sabendo disso aí, que ela mora em Volta Redonda e eu moro em Barra Mansa. Aí ela me avisou, insistiu comigo várias vezes para vir, mas eu estava muito ocupada, muito atarefada também, acabei não vindo. Hoje eu acabei aparecendo aqui. Você como arquiteto, como que você vê a sala? Eu acho que essa troca de experiência entre as pessoas, nesse ramo aí de desenho, é bom que um passa isso para o outro, o que ele já aprendeu, às vezes uma técnica nova que muita pessoa não conhece, e aí a pessoa adquire aquela técnica também. Sala desenhista é a denominação do Encontro Mensal de Desenhistas Profissionais e Amadores de Volta Redonda e Região, que acontece desde 2013 na Fundação CSN. Para estimular, discutir e produzir artes sem inquisições. Além da participação de desenhista de todas as idades e profissões, o evento contou com a presença de modelos vivos, como o fotógrafo Geraldo Magela e a produtora cultural da Fundação CSN, Marina Coni. 19 de maio a gente vai ter a próxima sala desenhista, uma segunda-feira. A gente vem sempre fazendo as segundas-feiras. Essa para atender o dia do desenhista foi dia 15, agora uma terça, mas vamos manter segunda-feira, dia 19 de maio. E vai ter algum tema específico? Ainda não surgiu. Provavelmente surge aqui hoje, dentre os membros, que eles citam bastante coisa bacana para a gente fazer. E qual que é a mensagem que você deixa para o pessoal que desenha, que ainda não veio? É dizer para vir, porque sala desenhista é um espaço e um momento bacana para desenhar. Às vezes o cara diz, trabalho muito, estudo muito, não me sobra um tempo para desenhar. Está aqui o tempo forçado, você tem lá duas horas e meia por mês, no mínimo, para desenhar. Tchau. 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 Tchau.